Fala comigo meus amigos do Green, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal CaduTips e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como montar um bote aí de BTTS para quem não sabe o que é, de ambas as equipes marcam sim, utilizando aqui a Corner ProBest um botezinho que alerta demais e é bastante assertivo, vou estar passando aqui as configurações e critérios para vocês então vem comigo que vai valer muito a pena sem mais enrolação, solta logo a vinheta e se embora para o vídeo família, antes da gente ir para o vídeo, onde eu vou ensinar vocês como está configurando esse robôzinho de ambas as equipes marcam sim na Corner Pro eu quero só pedir por gentileza para que você já fortaleça o meu trabalho deixando aquele likezão no vídeo, tá? isso ajuda muito e não custa nenhum centavo no bolso de vocês se você é novo aqui no canal CaduTips, meu parceiro, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para ficar ligadinho em tudo que rola no mundo das apostas esportivas e bora lá rapaziada, vamos aqui para a montagem, para a criação do nosso robôzinho de ambas as equipes marcam sim aqui, utilizando a Corner ProBest que é a ferramenta que eu utilizo para análise dos jogos aqui, dos palpites todos os dias que eu passo para vocês mas é a ferramenta aí, a única que eu trabalho com os robôs, né? para quem não sabe, a Corner ProBest é uma ferramenta paga, né? para você ter acesso aqui a todas as funcionalidades da plataforma que diga-se de passagem, é sensacional você paga cerca de 10 euros por mês, tá? mas para você que está vendo o vídeo aqui da CaduTips se você for na descrição do vídeo ou nos comentários fixados vai ter um link aí, né? de teste grátis, 48 horas, Corner Pro onde você se cadastrando, utilizando o meu código de afiliado você vai ter acesso a dois dias gratuitos dentro da Corner Pro mais uma observação se você já tem conta, né? se já é cadastrado na Corner Pro e já tem um Telegram associado então recomendo criar uma conta nova, tá? tendo em vista aí que você só consegue conectar a conta Corner Pro a um único Telegram estou recebendo algumas mensagens de umas pessoas, né? que estão tentando retornar para a Corner Pro mas não tem mais acesso ao antigo Telegram ou perdeu o telefone, mudou de chip enfim, estão aí com problemas de associar mas é somente pelo fato de que a Corner Pro não deixa você conectar várias contas a um único Telegram, tá? então se você já tem cadastro na Corner Pro está pensando em ativar o prêmio para estar montando bot, fazendo análise enfim, se já tem um Telegram associado, meu parceiro então continua com essa conta agora se você é novo aí no mercado quer criar uma conta para você conhecer um pouco mais ainda não tem nenhum tipo de login aqui dentro da Corner Pro faz o cadastro, tá? é 100% gratuito utiliza, claro, o código de afiliado do pai aqui e faz a associação do seu bot aqui no canal eu ensino como você está associando aí os robôs criados na Corner Pro com o Telegram, tá? é só procurar o vídeo que vai estar nos cards para vocês agora vamos lá, rapaziada para a gente criar o nosso bot de ambas as equipes marcam sim, tá? a gente vai utilizar aqui alguns critérios, beleza? a gente vai nomear o bot aqui de ambas opa ambas marcam sim, né? ou pode colocar robô de BTTS que já resume aí o ambas as equipes marcam sim a gente vai buscar aqui no mercado de gols o ambas marcam, né? opa ambas marcam sim e a gente vai trabalhar esse bot no ao vivo, tá bom? e a gente quer jogos aqui a partir dos 15 minutos até os 22 dentro desse intervalo de tempo para a gente receber o alerta e está fazendo uma entrada aí com uma cotação pelo menos 1,60 no ambas as equipes marcam, tá? eu sempre gosto de deixar ligado o link da Bet365 que é a casa de apostas que eu trabalho tá bom? deixo também aqui mostrar o link da análise mostrar os status live, né? eu gosto de saber como o jogo tá quantos ataques perigosos se tem cartão vermelho o último escanteio o último gol nesse caso desse bot a gente não vai trabalhar com gol, né? até porque a gente quer partidas em 0x0 e eu só desmarco aqui, rapaziada cartões amarelos que pra mim é irrelevante e os ataques, né? que só vai importar pra mim o ataque perigoso, né? quem não quiser ver os arremates arremates ao lado também pode tirar mas deixa o arremate à baliza aí e posse de bola aqui também é interessante nesse caso, esse bot a gente não vai trabalhar no mercado de escanteio então não precisa ligar nenhuma dessas chavinhas aqui, tá? inclusive também nem equipe perder e equipe perder ou empatar vocês colocam aí a mensagem que vocês quiserem receber e a gente vai começar a trabalhar no ao vivo a aba aqui, né? o critério de gols e a gente vai trabalhar total casa mais fora zerados porque eu quero que esse jogo não tenha nenhum gol, tá? a gente vai clicar aqui vai colocar e adicionamos o nosso primeiro critério segundo critério que a gente vai trabalhar nesse bot é justamente o critério de ambas as equipes marcam e pra quem não sabe fica exatamente aqui nos critérios pré-lives análise pré-live você vem em outros e aqui você tem opa, opa, opa houve um equívoco pré-live gols outros status lives você vem aqui em gols rapaziada perdoe-me você vem aqui em análise pré-live gols e outras estatísticas de análise pré-live e aqui sim a gente tem ambas as equipes marcam sim e eu quero a média de ambas as equipes quando eu falar aqui ambas as equipes basicamente é a média de ambas as equipes marcam do time da casa somado com o time de fora somou dividiu por dois é o que a gente vai buscar aqui que seria a média de ambas as equipes tá todos esses outros critérios aqui eu explico desmiuçado no meu curso corner pro bet do zero avançado eu ensino como você utilizar a corner pro tudo sobre montagem configuração e validação de robô tem link aqui na descrição beleza e pra ambas marcam a gente vai buscar aqui pelo menos tá a estatística média de 60% de probabilidade média de ambas as equipes pra ambos os times marcarem sim vamos adicionar aqui o nosso segundo critério e já tá tomando corpo aqui o nosso robôzinho tá vamos trabalhar mais um status né mais um mais um critério na verdade pré-life mais uma vez vamos trabalhar aqui no mercado de gols e a gente vai buscar a média de gols tá a gente vai buscar aqui a média de gols FT deixa eu só localizar aqui média de gols a favor média de gols FT e eu quero que o jogo que o bot vai me mandar o alerta tenha uma média de pelo menos dois gols sim rapaziada critério bem né é um pouco alto aqui mas a gente só quer jogos onde o potencial pra gols pra ambos os lados seja bacana e mais uma vez a gente vai trabalhar a média de ambas as equipes vamos adicionar aqui vamos procurar mais um status aqui né mais um critério na verdade a gente vem mais uma vez em gols e a gente vai procurar aqui rapaziada a média de 1.5 gols FT e aqui a gente vai trabalhar mais uma vez com a média de ambas as equipes e vai colocar aqui uma média de pelo menos 78% de probabilidade pra mais de um gol e meio nessa partida e vamos adicionar mais uma vez vindo aqui na análise pré-live vamos mais uma vez aqui em gols e a gente vai colocar aqui rapaziada deixa eu só me situar aqui ó a média de gols FT deixa eu só achar a média de gols FT a favor tá bom a gente quer jogos onde tenha pelo menos uma média de um gol a favor né pra ambas as equipes tá e você vai colocar aqui ó pra ambas as equipes vai adicionar e mais uma vez a gente vai procurar esse mesmo critério tá média de gols agora contra tá bom média de gols contra FT ó média FT de gols contra porque a gente quer ao mesmo tempo que esses times tem uma média de gols bacana né que eles façam os gols eu quero que ele também seja um time que sofra gols porque a gente tá buscando que os dois times marquem na partida tá então a gente vai colocar aqui a média de gols FT contra também de um gol e vai adicionar esse critério tá e o último critério que a gente vai colocar aqui no nosso bote rapaziada antes só um recadinho rápido tá quem tiver interesse de adquirir algum dos meus robôs validados tá tem o robô de HT bem assertivo né descanteio limite bem assertivo o limite FT também é um dos bots aí bem top que eu tenho no mercado é só ir na descrição que tem o link pra você ter acesso aí aos meus robôs você compra tudo pela Corner Pro pra quem tiver dúvida clicando no link vai abrir aí né vídeos ensinando como você adquirir como testar algum dos meus robôs validados que você consegue aí três dias pra testar os bots né recomendo testar no final de semana porque a grade de jogos é maior se você quiser também conhecer um pouco mais dos bots ou do meu trabalho de grupo VIP e alguma coisa nesse sentido vai aqui na descrição que vai ter também no cantinho aqui da tela vai ter um QR Code pra você escanear ou na descrição tem um link do nosso grupo gratuito tá bom grupinho lá do Telegram onde eu mando muita dica né inclusive muitos alertas dos meus robôs tá mas pra quem tiver interesse em adquirir algum dos bots na descrição tem o link pra vocês agora vamos adicionar o último critério pra fechar aqui o nosso bot de ambas as equipes marcam sim e a gente vai trabalhar aqui mais uma vez estatística pré-live tá e a gente vai buscar aqui no goals e vamos buscar aqui ó goals HT tá previsão pra gol HT eu quero jogo onde tem uma possibilidade alta de gol HT tá e eu vou colocar aqui jogos onde tenha pelo menos 70% de possibilidade de um golzinho já no primeiro tempo e vou adicionar tá feito isso meus parceiros colocou todos esses critérios no nosso bot tá 100% pronto tá lembrando rapaziada é um bot que tá mais ou menos validado tá bom eu fiz algumas modificações e transformei esse bot tá um absurdo transformei esse bot de ambas marcas porque eu não gosto muito de trabalhar no ambas marcas eu trabalhei no meu principal bot de gol HT tá aí na na parte de bots pra quem tiver interesse em adquirir esse bot de gol HT que eu trabalhei em cima desses critérios rapaziada e ficou bem assertivo tá mas enquanto eu tava usando esse bot pra validação recebi vários alertas e muito green em cima desse bot aqui beleza feito isso como eu vinha dizendo colocou todos os critérios é só guardar o robozinho que vai começar a receber os alertas dele aí e é isso aí rapaziada espero que vocês tenham gostado dessa super dica aí né mais um bot que eu deixo como sugestão pra vocês estarem montando dentro da Corner ProBet bom quem tiver interesse mais uma vez em aprender a utilizar todas as ferramentas e funcionalidades da Corner ProBet vai na descrição do vídeo meu parceiro clica no link curso Corner ProBet do zero ao avançado adquire aí agora mesmo que tu vai ter acesso exclusivo a esses módulos aqui ó eu ensino tudo como sobre usar as ferramentas aqui de análise pré-live análise ao vivo sobre a ferramenta de dados pré-live que é muito top essa ferramenta aqui rapaziada eu sempre falo delas pra vocês aqui nos vídeos né porque ajuda demais principalmente pra quem trabalha no pré-live essa ferramenta aqui na Corner Pro é top demais tá dentro do curso você vai ter todos os meus bots validados sim pra quem adquirir o curso eu deixo todas as configurações dos meus robôs validados aqui pra você só copiar e colar bots aí que eu venho validando durante sete anos meus parceiros e eu também tenho módulos aqui onde eu ensino a você tá fazendo uma análise pré-live uma análise ao vivo seja dentro da Corner Pro ou utilizando qualquer outra ferramenta tá então se tu tem interesse em adquirir o curso meu parceiro vai na descrição clica no link aí e adquire agora mesmo meus parceiros muito obrigado de coração pelo apoio e carinho de sempre até a próxima e valeu e... e... e...